Música Quarta-feira, 22 de Abril, este é o Jornal Litoral. A Presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, realizou mais uma visita de trabalho ao Conselho. Todas as terças-feiras, a Presidente da Autarquia Vila Condense visita as populações e associações das várias freguesias. Desta vez, Elisa Ferraz esteve de visita à Guilherme Abreu, a visitar então a freguesia, e foi recebida entusiasticamente por muitos alunos das diversas escolas. E nós viemos aqui hoje, fazer-vos uma visita, dar-vos um beijinho a vocês e às vossas professoras, porque temos muito carinho por vocês, vocês sabem, e porque a escola também teve aqui um melhoramento especial há pouco tempo, que eu sei que vocês ficaram contentes com isso, certo? E o que é que foi? Foi obras. E essas obras? Foi o saneamento. Isso, e que bais, o saneamento. E a água, a água, toda a gente sabe agora que a vossa escola foi ligada à água e ao saneamento, certo? Da rede pública. O dia terminou com uma reunião, com a presença de todas as associações de Guilherme Abreu. Foi uma visita muito agradável, proveitosa, vimos coisas que realmente interessam a freguesia, a interação à população e sentimos o reconhecimento da Câmara e uma resposta positiva também. Levo no coração este carinho todo que me foi aqui testemunhado e que acaba sempre por nos tocar profundamente, porque sentimos que realmente as pessoas apreciam o nosso trabalho e que reconhecem a nossa vinda como importante. Depois, este conhecimento que no terreno conseguimos auscultar relativamente a algumas dificuldades que estão instaladas, algumas delas que têm solução imediata, outras que levamos daqui para pensar. E depois é esta riqueza realmente do contacto com a população, do contacto direto com os problemas, como eu dizia, e este reconhecimento pelo trabalho absolutamente extraordinário das nossas associações, porque, como foi referido, temos aqui associações, todas elas de cariz social, de cariz cultural, de cariz desportivo, cujo trabalho é extraordinariamente meritório e que isso é revelado pelos dirigentes associativos que aqui nos acompanharam e manifestaram o quanto se empenham, se dedicam a bem de Vila do Conte. A Norte Litoral TV vai apresentar oportunamente uma reportagem detalhada sobre esta visita de Elisa Ferraz a Guilhebreu. Na Póvoa de Varzim, um dos assuntos da reunião de Câmara foi a atribuição da certificação de qualidade à área do turismo. Este foi um tema que todos os vereadores esperam ver alargado a outros setores da autarquia pauvara. Eu acho que sim, os serviços têm que estar acreditados e têm que... Isso é que dá credibilidade aos serviços, não é? Feito por entidades exteriores, autónomas, com capacidade para isso, para trabalhar mais e melhor. Uma proposta para o Regulamento Interno do Serviço Municipal de Turismo decorrente à auditoria ao sistema de gestão da qualidade. Eu este propósito gostava de dizer, que varia com muito bons olhos, que se estendesse a certificação do sistema de gestão da qualidade, que não assegura necessariamente que as coisas sejam bem fáceis, de gerir com indicadores, de uma forma muito mais factual, aquilo que estamos a fazer, nomeadamente aquilo que é a qualidade percebida pelos clientes, na terminologia das empresas, pelos utentes dos serviços públicos, se falarmos na terminologia das câmaras municipais. E, portanto, eu veria com bons olhos que estendêssemos esta certificação a outras valências do município. Inclusive, e talvez eu desse prioridade, à divisão de ambiente e serviços urbanos, nomeadamente à loja do ambiente e a esse interface de relacionamento com a população, para ser-me extremamente útil que fizéssemos uma abordagem mais detalhada, melhorando ainda a qualidade dos serviços prestados. A certificação de qualidade deverá ser um objetivo para diversas áreas da autarquia. Foi aprovado o Regulamento Interno do Serviço de Turismo da Póvoa de Varzim, que tem a ver com a acreditação de qualidade desse serviço, e que, como se viu, e a variadora do respectivo ploro, disse-o ali dentro que já houve uma primeira avaliação, e que está tudo em conformidade, de acordo com a avaliação que foi feita. É o início de um processo que esperemos que se estenda a outros serviços da Câmara Municipal, iremos ver outros serviços que possam ter também essa acreditação de qualidade. José Festas foi reeleito presidente da Associação para o Maior Segurança dos Homens do Mar por mais quatro anos. Apesar de ter mostrado vontade de se afastar da direcção da Associação para o Maior Segurança, a lista encabeçada por José Festas foi a única que se apresentou a estas eleições, em que votaram cerca de um terço dos sócios da Associação. Foi o Jornal Litoral no Dia da Terra. Já sabe toda a informação em atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interactiva, na posição 182515, e na internet ou na MEO estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fico bem na companhia da Norte Litoral TV. Fico bem na companhia da Norte Litoral TV.